O Miami Heat conquistou o título de campeão da NBA na temporada 2012-2013. A equipe venceu na noite de quinta-feira o San Antonio Spurs por 95 a 88 na sétima partida da final, fechando o confronto por 4 a 3. Perdi meu ritmo esta noite, mas não tem desculpa. Fiz o que pude. O Manu estava mais agressivo, então contamos com ele no segundo tempo. O team ainda tinha forças também, só que não podemos ser tão duros com nós mesmos. Essa vitória teve um gosto mais doce. Todo mundo duvidava da gente. Ninguém pensou que conseguiríamos, mas deu certo. O Miami Heat foi o melhor time da temporada regular, com 66 vitórias em 82 partidas. Durante a campanha, a equipe venceu 27 vezes consecutivas, a segunda melhor marca na história da Liga de Basquete Americana.